E vamos agora ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros que nos traz as notícias do sul do estado. Boa noite Ramon. Boa noite Mariana. Dia de tragédias nas estradas da região. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um grave acidente na BR-262 em Venda Nova do Imigrante. A batida aconteceu por volta das 10 horas desta terça-feira no quilômetro 99 da rodovia na localidade de Alto Cachiche. Uma carreta teria invadido a contramão e bateu de frente com uma Kombi. O homem que estava na Kombi morreu na hora e outros dois ocupantes do veículo ficaram feridos. O outro ferido foi o motorista da carreta. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas para hospitais da região. A carreta foi parar em uma ribanceira. A pista chegou a ficar completamente interditada, mas foi liberada no final da manhã. E um casal morreu em outro grave acidente na BR-101 em Mimoso do Sul. O carro bateu de frente com uma carreta na noite de ontem. O acidente envolveu uma carreta e um veículo de passeio. No carro, conduzido por Francisco Júnior dos Santos, de 33 anos, estava também a sua namorada, a estudante Amanda Celestino Barbosa, de 26 anos. Seu veículo descontrolou em uma curva e bateu de frente com uma carreta que seguia no sentido contrário. O motorista da carreta não teve ferimentos. Com o impacto da batida, o veículo onde estava o casal ficou totalmente destruído. Os dois chegaram a ser encaminhados para a Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. O casal seguia do Rio de Janeiro para a vitória. E mais um grave acidente acabou de ocorrer na BR-101, também próximo a Mimoso do Sul. Um bebê e um homem morreram e uma mulher ficou gravemente ferida na batida e foi encaminhada para o Hospital de Cachoeiro de Itapemirim. A colisão aconteceu no quilômetro 440 e envolveu dois veículos de passeio e uma carreta. No momento, o trânsito está lento e fluindo no sistema SIGPARE. Existe agora um congestionamento de mais de uma hora em dois sentidos da pista. A polícia de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas. A ação culminou com a prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente. Durante patrulhamento no bairro IBC, em Cachoeiro, policiais militares do Grupo de Apoio Operacional prenderam dois homens e apreenderam um menor de 16 anos por tráfico. Com o trio, os policiais encontraram uma arma e drogas. Foram presos o jovem Rai Farias Nascimento, de 19 anos, e Antônio Pinheiro, de 47 anos. A polícia também apreendeu um revólver calibre .32, 10 munições e 25 buchas de maconha. Armas e munições foram encontradas pela polícia ambiental, escondidas em uma residência do distrito de Muniz Freire. Um homem escondeu o armamento dentro de um sofá. A apreensão aconteceu em uma casa no distrito de Piaçu, município de Muniz Freire. As armas eram três espingadas, sendo duas calibre .32 e uma calibre .36, além de 18 cartuchos que foram encontrados escondidos nos fundos de um sofá. Ao ser questionado pelos policiais, o acusado informou que nunca caçou e que apenas guardou as armas e munições em sua residência, a pedido de um amigo que se encontra em São Paulo. As armas e as munições foram encaminhadas juntamente com o acusado para o DPJ de Jerônimo Monteiro. Com o período favorável à exportação, o setor de rochas ornamentais de Cachoeiro de Itapemirim se firma como o maior polo do país. As máquinas e equipamentos para o setor são um destaque à parte. Este ano, novos lançamentos serão apresentados aos empresários. Mas o setor ainda tem alguns obstáculos pela frente. De acordo com o Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo, são mais de mil empresas voltadas para extração, beneficiamento e comercialização de rochas na região sul do estado. Para o presidente da entidade, o crescimento tem sido comemorado com cautela. Nas exportações, hoje, o mercado cresceu bem. Nos primeiros quatro meses do ano, cresceu 10,65%. Isso não quer dizer que toda empresa cresceu 10%. Está entrando muitas empresas novas na exportação. Mas, de qualquer maneira, o mercado está crescendo e isso vem ajudando o setor. Tais números, além de conferirem ao estado o terceiro lugar em exportação do mineral do país, favorecem o fortalecimento do setor de máquinas e equipamentos. Hoje, as empresas estão investindo muito em maquinários modernos. Realmente, o setor precisa disso, de agilizar a sua produção, de melhorar seus acabamentos. Mas só que o empresário também tem que ver que ele tem que investir em marketing agora. Porque, senão, nós vamos cerrando, vamos cerrando. Nós não vamos ter para quem vender depois. E quem não é visto, não é lembrado. Cachoeiro de Itapemirim ocupa hoje uma posição estratégica no arranjo produtivo local de rochas ornamentais. A expectativa do setor para a feira deste ano é muito grande. Tanto que os empresários já começam a se mobilizar para os lançamentos. Mas, principalmente, de olho no marketing nacional e internacional. Os mercados nacional e internacional são alvo da produção de chapas e blocos, que aumenta a cada mês. O italiano ainda compra bloco nosso ainda, que chega lá e desdobra ele e vende com o marmo italiano. Nos Estados Unidos já começou a comprar chapa, o México também compra alguma coisa de chapa, a América do Sul também compra alguma coisa. O marmo já está voltando. Mas, no mercado interno, o marmo está voltando muito forte. Para o segmento de rochas ornamentais capixaba, é grande a expectativa dos empresários para a feira realizada em Cachoeiro. As expectativas são muito boas. Todos os espaços já foram vendidos. E é uma empresa voltada muito para o metal mecânico, setor metal mecânico. E é onde sempre tem lançamento de novos maquinários. Também se lança muitos tipos de abrasivos novos. Tudo tem novo na Estônia e Fé Cachoeiro. Então, o empresário está sempre atento para isso. Voltamos aos estúdios da Record News Espírito Santo em Vitória com Mariana Gotardo. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, Ramon. Até amanhã. No próximo bloco, restaurantes no clima da Copa do Mundo. Chefes criam pratos especiais para homenagear a grande festa do futebol mundial. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti